Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês o meu jeito de fazer bombom de beijinho. Bombom pequenininho para caixinha de presente no tema de Natal. Super fácil, delicioso, ótimo aí para presentear e também para estar vendendo neste Natal ainda. Então já se inscreve aqui embaixo, deixa para mim aquele like e vem comigo para a receita. Vamos começar então pelo nosso recheio que vai ser de beijinho, foi o que a minha cliente pediu. Para fazer esse recheio super simples, preciso uma caixinha de leite condensado, que são 395 gramas, meia caixinha de creme de leite, 100 gramas, 45 gramas de coco ralado. Aquele coco ralado bem fininho, que dá o equivalente a mais ou menos 5 colheres de sopa, tá? As colheres de sopa não muito cheias, porque o coco quando você pega assim, não dá aquela colher cheia mesmo, né? Então vai dar 5 colheres o mais cheio que você conseguir, vai dar mais ou menos uns 45 gramas. Esse recheio então eu prefiro fazer na panela, né? Quem me acompanha aí sabe que eu gosto de fazer vários recheios no micro-ondas, mas o de coco eu gosto mais de fazer na panela. Mas fica a critério de vocês, já tem receita aqui no canal fazendo o recheio de beijinho no micro-ondas também. E hoje nós vamos fazer aqui na panela, do jeito tradicional, né? Só misturar os ingredientes e levar ao fogo. Eu costumo deixar no fogo alto, mexendo sempre sem parar, né? Sempre tem que mexer no fundo da panela, porque quando é o recheio tipo brigadeiro, gruda com facilidade, descuidou um pouquinho, ele gruda no fundo e queima. Então, mexendo bem, mas daí no fogo alto, aqui o meu fogo é bem alto mesmo, bem forte, vai dar aí 5 minutinhos, nem isso, e já vai estar no nosso ponto de recheio. Tinha desfocado aí, já voltou o foco de novo, né? Então, mistura bem e leva lá para o fogo, como eu falei para vocês. Eu levo no fogo alto, mas se você preferir fazer com mais calma, você leva no fogo baixinho, mas de qualquer jeito tem que mexer bem no fundo da panela, bem mesmo. Então, ele começou a ferver, nem chega naquelas borbulhas, tá? Ele tem que ficar um recheio bem molinho para a gente poder estar insuflando no nosso... nem mole demais, nem firme demais. Então, se ele começa a fazer aquelas borbulhas fortes, fica em ponto para rechear bolo. Aí, fica muito firme para os bombons. Então, é só, começou a ferver, eu vou mostrar para vocês o ponto certinho, mas começou a ferver assim que ele parece que vai borbulhar, já desliga o fogo que vai ficar um ponto bem bacana. E olha só, começou a ferver aqui, ó, baixinho, né? A gente desliga antes que ele borbulha mais forte, para não ficar firme demais. Mexe um pouquinho, por causa do calor da panela aqui, né? Para não grudar. E daí, eu vou trocar, vou colocar em uma refratária para esfriar. Deixo esfriar fora da geladeira, de 10 a 12 horas, para ficar uma consistência boa e bem, bem friozinho, para a gente poder estar insuflando os nossos bombons. Vou fechar com o meu plastiquinho, sempre encostando lá no doce. Vocês devem enjoar de eu falar isso, né, pessoal? É que sempre tem alguém novo que ainda não sabe, né? A gente coloca encostando lá no doce, para não entrar ar e não criar aquela crostinha. Vocês reparem, se você deixar um recheio ou uma massa de brigadeiro sem cobrir, ela cria aquela crostinha. Enquanto é tipo brigadeiro, assim, fica meio que açucarado na parte de cima. Então, esse plastiquinho encostando lá vai evitar esse tipo de coisa. Olha só, nosso recheio ficou com uma consistência bem bacana. Olha que delícia! Eu vou colocar no saquinho, então, porque eu vou fazer aqui da forma insuflada. Saquinho esse que eu já mostrei para vocês no vídeo de comprinhas, já mostrei para vocês em outros vídeos de trufa, É um saquinho de plástico, mas ele é importante que a espessura dele seja de 10... É 0,010 ml, né, no caso, a espessura. O tamanho é indiferente conforme o que você for utilizar. Mas a espessura precisa ser 10, que é 10 milímetros aqui para ele ficar mais grossinho. Eu derreti e temperei aqui o meu chocolate. Como eu sempre falo para vocês, eu trabalho com o chocolate nobre, então, já deixei temperadinho. E vou deixar o link na descrição, caso você queira aprender a fazer a temperagem. Mas você faz aí com o chocolate de sua preferência, tá? Se eu trabalhar com fracionado, fica a seu critério. Na casquinha, não tem problema. Só no recheio, então, que sempre tem que ser o chocolate nobre. E na casquinha, você escolhe aí. Eu trabalho com o chocolate nobre também, e já ensinei vocês a fazer a temperagem. Aí fica a seu critério mesmo. Vou colocar também no saquinho, mesmo saquinho que a gente colocou o recheio, né, para a gente poder estar insuflando aí os nossos bombons ou trufas. O nome aí que você escolheu chamar também é indiferente, né? O pessoal sempre briga por causa de ser trufa, não ser trufa. Aqui tem que ser só bombom. Mas aqui a maioria das pessoas conhecem como trufa mesmo. Isso que a gente faz em casa, que seria o bombom, né, o termo correto. E deixo aí no saco. E agora vamos modelar aí os nossos bombonzinhos, então. E agora, então, nós vamos estar modelando aí os nossos bombons. Eu vou estar utilizando aqui a forminha da BWB. Essa forminha é simples, é a de número 10. O peso final vai ficar entre 10, 12, às vezes até 15 gramas, dependendo do recheio. Já tô com o meu chocolate, aquele que eu mostrei pra vocês, temperadinho no saquinho, já com um buraquinho. Vou colocar aqui metadinha de chocolate, tá? Quando a trufa é grande, eu coloco um pouco menos do que a metade. Quando a trufa é pequenininha assim, o bombom pequenininho assim, fica ruim de trabalhar com pouco chocolate. Então, aí eu coloco cerca de meia forminha de chocolate, tá? Como é pequenininho, então não fica uma camada muito grossa, fica bem bom. Eu vou colocar em todas as cavidades da minha forminha. Você coloca aí na quantidade que você quer fazer. Terminado de colocar o chocolate, sempre precisa dar uma batidinha na forma pra tirar qualquer bolha de ar que tenha ficado. Como a gente mexe o chocolate, como a gente espreme aqui dentro, né? Dá bolhas de ar. E agora eu venho com o meu recheio. Também já fiz um buraquinho. É muito fácil essa técnica, gente. Eu uso só essa daqui. É muito difícil fazer as trufas da forma tradicional. Aí eu venho aqui com o meu recheio, ó. Já fiz o buraquinho. Venho lá no meio, eu vou apertando e vou fazendo um movimento circular, devagar, pressionando, pra fazer esse chocolate subir. Tá um pouco fora de foco, né? Já focou de novo, ó. Coloca lá no meio, vou subindo em movimentos circulares pra formar essa casquinha. O chocolate vai subindo, ó. E eu vou fazer isso em todos eles. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, forma a casquinha. Por isso o recheio nem mole demais, nem firme demais. Pra gente poder tá conseguindo colocar aqui direitinho. E vamos fazendo isso em todos os nossos bombonzinhos. Faz a quantidade que quiser aí, tá? Normalmente eu coloco o chocolate em uma forma. Faço uma forma inteira primeiro, depois vou fazendo as outras, né? Põe lá no meio, dá uma circulada e vai subindo, pressionando, ó. O chocolate vai subir do ladinho. Vai formar a nossa casquinha. E ficar delicioso. Novamente com chocolate, só pra fechar essa parte aqui onde a gente ficou com o recheio, né? Fecho todas elas. Bato de novo pra tirar o ar desse último chocolate também. Ele senta no lugar bem certinho. E daí a gente leva na geladeira. A geladeira e o tempo... Não tem o tempo certo, tá? Porque às vezes tá mais calor, demora mais. Às vezes tá mais frio, vai mais rapidinho. Às vezes a geladeira, ela tá numa temperatura mais baixa, mais alta. Então pode variar bastante aí entre 10, 20 minutinhos. Como ela é pequena, mas ela é toda ela feita de uma vez, né? A gente não faz a casquinha e leva, faz a casquinha de novo e leva. A gente faz ela toda de uma vez, então ela demora um pouco mais. Vai de 10 a 20 minutos. Depende aí, que nem eu falei, a temperatura ambiente e a temperatura da geladeira. Assim que cristalizar o chocolate e a foguinha ficar opaca, a gente desenforma. Dá uma batidinha, então. Leva lá na geladeira e daqui a pouco a gente volta. Então já gelou aqui, já começou a ficar opaco a parte das forminhas. A gente vem e desenforma. Com cuidado, né? Pode dar uma batidinha ou pode dar uma apertadinha nelas, assim, ó. Eu vou estar colocando aqui na minha caixinha linda, lá da Duartes. E depois que coloquei aqui na caixinha, é que a gente vai colar as letrinhas de Feliz Natal, tá bom? Coloca lá uma em cada caixeta. Essas caixetas também são lá da Duartes. Vou colocar em todas elas aqui, daí eu volto mostrar como colar as letrinhas. Coloquei, então, os bombons na caixinha. E já preparei minhas letrinhas, as letrinhas douradas. Caso você não saiba como fazer, vou deixar na descrição o link, tá? A gente já fez um vídeo ensinando só as letrinhas douradas. É super simples, mas caso você ainda não saiba, né? Aí vai estar disponível na descrição. Eu tenho aqui cobertura fracionada em um plastiquinho. Venho aqui na letrinha e coloco um pouquinho. E daí eu coloco sobre o bombom aqui, ó. E assim a gente faz com todas elas. Põe um pouquinho de chocolate fracionado na parte de baixo, só pra colar. Nessas horas não é bom trabalhar com o nobre, né? Porque o fracionado tem a secagem mais rápida. Ficando aí, então, o Feliz Natal. Vou fechar aqui essa caixinha linda. É lá da Duartes. Você encontra no site www.duartespersonalizados.com.br. Tem muitas opções de embalagens natalinas, entre outras também, pra você estar usando aí o ano inteiro. Aí já vem com essa fita natalina linda aqui, ó. Deixa um trabalho muito bonito. A validade desses bombons, então, como eles não são embalados um a um, só vai dentro da caixinha, a validade aí é de 5 a 8 dias. Cortei uma aí pra vocês verem por dentro. Não fica nem tão fina, nem tão grossa de chocolate. Fica perfeito, na minha opinião. É muito gostoso, tá bom? E então, essa foi a doçura de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal pra todos vocês que me acompanham. Um ano novo muito abençoado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado a você que sempre tá me assistindo, sempre que pode. Assiste os vídeos até o final. E tá sempre aqui me acompanhando. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!